Oi, sou Marcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. E agora, em agosto de 2022, eu faço 39 anos. E em comemoração a esse mês de aniversário, eu resolvi fazer vídeos todos os dias aqui no canal. Aqui no canal eu não falo só de perfumaria, eu falo de autocuidado, skin care, cabelo, maquiagem, fragrâncias, tudo relacionado ao autocuidado. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, beleza? E hoje, gente, eu venho falar com vocês de uma maravilhosa fragrância de Dona Natura. É o Crisca Mania. Notem que o meu está bem usadinho, bem usadinho mesmo, tá? Eu comprei esse lindinho aqui, gente. Ele é uma delícia. Ele vem assim, gente, eu já antecipei, né? Mas assim, eu não sou especialista em fazer resenha, eu só venho compartilhar com vocês a minha experiência com essa fragrância, tá? Ele vem assim, gente, num frasco maravilhoso. Um degradê de roxo que vai ficando mais claro. Divino. Eu amei esse frasco, eu adorei esse frasco. Ele é muito lindo. E é engraçado, né? A Natura usa os mesmos frascos pra linha do Crisca. E eles são muito criativos com relação às cores. Você nunca vai se confundir qual que é o perfume que você vai usar. Porque cada um tem uma identidade muito particular, mesmo usando o mesmo frasco. Eu acho isso divino. Essa fragrância, ela foi criada em 2019. Quem assina ela é a dona Verônica Cata, nossa querida perfumista da Natura. Esse perfume, ele está custando, em média, agora em agosto de 2022, R$114,00, se não me falha a memória. Mas sempre tem promoções na Natura. Você pode encontrá-lo até com 50% de desconto, tá? E eu olhei aqui no Fragante, que é pra falar as notas pra vocês antes de esmiuçar o que eu achei desse perfume. Ele é um Del Colônia. Ele vem com 100ml, tá? Quando a gente fala Del Colônia, é porque os perfumes, eles são separados por categorias, né? É claro que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já sabem. Mas eu vou dar uma explicação grosseira pra quem não sabe disso, tá? Por exemplo, temos a Água de Colônia, temos a Colônia, temos o Eu Deu Parfum e o Parfum. Uma Água de Colônia, ela tem menos concentração de fragrância do que um Eu Parfum ou um Deu Parfum, ou um Parfum, por exemplo, tá? É uma explicação, assim, bem simplista, mas resumindo aí. Então, o que que tá aqui dizendo no Fragante, tá? Ele tem nota de sal. Choquem, ele tem nota de sal, pessoal. Ele tem nota de topo, tá? Sal, cardamomo, pimenta rosa, mandarina. Como notas de coração, ele tem comarina, nozes, gardênia e magnólia. Como notas de base, ele tem cacau, caramelo, sal novamente, sândalo, madeira de âmbar, cedro e almíscar. Mas aí, o que que eu achei desse lindinho? Qual é a minha percepção quando eu uso, né? Primeiramente, eu quero mostrar o borrifador pra vocês, olha, ele é douradinho, assim. E vou aplicar aqui pra vocês verem. Olha, é bem difuso o borrifador dele, tá? E, gente, ele é uma delícia. Ele é um perfume adocicado. Adocicado, não, ele é um perfume doce. Ele é um perfume doce, gente. Só que ele é um perfume doce, assim, elegante, tá? Ele me lembra, assim, um caramelo. Nossa, chega a ser degustativo esse perfume, tá? Ele é, assim, um... Ele lembra... Quando você fecha o olho e eu sinto, assim, ele lembra um perfume... Ele me lembra um caramelo salgado. E logo depois que tem esse impacto do caramelo salgado, eu sinto como se fosse uma bebida licorosa de chocolate. Sem perder o toque do caramelo. Mas e aí? Esse perfume, ele projeta? Ele fixa muito? Quanto tempo ele durou na minha pele? Quando eu... Assim que eu aplico ele, ele projeta em torno de uma hora, tá? Assim, com fervor. Ele é um perfume doce, elegante, presente, chamativo. Ele não é nada discreto, tá? Passada essa uma hora aí, ele já dá uma sentada na pele. Aí ele já vai ficando mais cremoso na pele, tá? E depois que ele dá essa sentada, ele fica ali na minha pele por mais umas 3, 4 horas. Ou seja, esse perfume, ele fica na minha pele 5 horas, tá? Ele fixa na minha pele 5 horas, o que eu acho que tá muito bom. Um perfume que é uma colônia, na verdade, né? Que fixa esse tempo, gente. Mas ele é uma delícia. Agora, vocês tomem cuidado com ele. Em temperaturas mais elevadas. Em temperaturas mais elevadas, gente. Não dá 20 borrifadas do perfume, não. Por favor, tá? Vou contar uma história aqui pra vocês. Um tempo atrás, eu fui pra Aparecida do Norte. E, gente, em Aparecida do Norte, eu não sei o que que acontece. O sol lá é assim de rachar o coco mesmo. Lá é muito quente. É muito quente. A noite é extremamente quente de dia, então chega a ser insuportável. E aí nós fomos, gente. Tinha uma pessoa, ainda bem que era de outro ônibus, que estava usando esse perfume. Mas eu acho que ela pesou a mão. Porque eu estava, sem brincadeira, a 5 metros de distância dela. E eu estava sentindo esse perfume, assim, forte. Forte mesmo. Tá? Então, assim, se você for pra algum lugar, ou vai usar ele em temperaturas mais elevadas. Manere na borrifada, porque ele fica bem presente, tá? E outra coisa. Ah, Marcia, então você não usa ele no calor? Não. E uma fragrância doce. Só assim, gente, mais comedido, tá? Assim, eu uso mais pra noite. Dou um pouco menos borrifadas. Se eu for usar de dia, se eu ver que o clima não tá tão quente. Porque, assim, se eu tiver com muito calor, eu não vou usar ele. Mas, assim, se ele tiver, se tiver um clima mais ameno, mesmo que no calor, é que sabe aquela noite gostosa de verão? Então, aí eu vou cruzar ele, tá? E aí, gostei, eu amei esse produto, gente. Eu amei tanto esse produto que eu tenho o backup dele, tá? E uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. O meu backup está locado, como vocês podem ver. E notem que o meu líquido, ele tá bem, assim, ambarado, vamos dizer, né? Mas o que que acontece? Esses perfumes doces, assim, é normal, conforme o oxigênio vai entrando dentro do frasco, ele dá um oxidado. A fragrância é a mesma, tá? Tô abrindo aqui pra vocês e vou mostrar a cor do líquido. A fragrância é a mesma. Nossa, o meu também, o outro também tá, gente. Ai, eu ia mostrar pra vocês, mas os dois estão. Ele vem um pouquinho mais claro, o meu está dentro da validade, tá? Ele vem, assim, em 2023. Ele está dentro da validade e, só que, assim, ele vai ficando, assim, encorpado. Ele vai macerando, mas ele vem um tiquinho mais claro. Quando eu comprei, eu lembro que ele era um tiquinho mais claro. Mas, assim, é uma delícia. Notem que eu tô com um backup aqui, tá? E eu tinha um outro também. Eu comprei três, porque quando eu comprei, estava escrito que era uma edição limitada. Mas, gente, assim, não se apavorem, porque a Natura, ela coloca os perfumes na linha, mas depois volta, tá? E, assim, amei esse perfume. Me conta se você gosta desse perfume. O que você sente quando você aplica. Se você, quando fecha o seu olho, você também sente esse caramelo salgado. E depois, quando ele assenta na sua pele, se você sente esse licor. E eu encerro por aqui, tá? Minha, a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e já se inscreve no canal, beleza? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.